RUIVO duas músicas, vai ganhar mais duas então é isso aí, você paga duas e grava quatro, é isso aí, Black Friday imperdível pra você que quer lançar o seu EP pro começo do ano, agora de 2021, música pro verão aproveite a oportunidade somente nesse WhatsApp aqui 1398-232 0480 ou 1397-4040 40105, tá bom rapaziada? Então é o seguinte promoção de RUIVO aqui você vai participar dessa estrutura maravilhosa, eu vou dar direção vocal, né, instruir você, às vezes você não tá com o refrão pronto, vou te indicar, vou fazer todo o direcionamento pra você fazer um arranjo bacana pra sua música, incluindo mixagem, masterização sua música pronta pro mercado além das divulgações, tá bom? incluindo divulgações aí no Spotify, Google Play Diz, iTunes, todas as plataformas digitais a sua música pronta pra nossa era digital, então é o seguinte, promoção Black Friday, lembrando que até a metade de dezembro, hein então corra, aproveite, porque são vagas limitadas, você gravando duas músicas com o de RUIVO, já incluindo webclip, divulgação, você vai ganhar mais duas na faixa Black Friday, eu resolvi fazer essa promoção pra molecada que fica sempre perguntando, eu quero gravar, quero gravar, quero oportunidade melhor e tal, e às vezes não tem condições de gravar nenhuma música e agora você vai poder gravar quatro, hein é a promoção Black Friday 2020 de RUIVO GR6 aproveite, tá bom? e você que ainda não conhece as produções de RUIVO vai lá no YouTube, tem muita coisa no canal da GR6 Explode, lançamos agora a Cypherzando 13, Coneguinho do Cacheta Boyd Charmes, Neguinho da Comporta, Dinho da VP, Léo da Bachar, e vai vir aí também MC Rian, de RUIVO, VuleleJP tá vindo também aí, produção exclusiva também de RUIVO, MC Davi trabalhos que a gente já fez, MC Da Leste MC Bola, MC Kawan Tati Zaki, né? muita coisa legal aí os hits do RUIVO aí, pra você conferir também, Neumann, que é um dos maiores microfones aí do mercado lá a estrutura aqui é muito legal, você que não teve ainda oportunidade de conhecer um estúdio de alta resolução, você vai estar tendo essa oportunidade agora, inclusive vem de gravar uma música, vai estar gravando quatro, então a promoção entre em contato pelo WhatsApp 13982320480 ou 13974040105 somente nesse WhatsApp aí, certo rapaziada? tamo junto, aproveitem a oportunidade você que canta um funk, um trap, um rap você vai estar gravando uma música duas músicas e ganhando mais duas então vai sair com quatro, um EP no Spotify, já pensou o seu EP no Spotify, o disco seu é a sua oportunidade, é agora produção DJ Ruivo, Terror dos Modinha beijão no coração pra todos os fãs do Brasil promoção, mês de dezembro de 2020, último mês do ano certo? Black Friday pra fechar o ano com chave de ouro aí pra vocês promoção DJ Ruivo 2020 Terror dos Modinha valeu rapaziada, o Brasil inteiro que acompanha o nosso trabalho, só tenho que agradecer a vocês, muito obrigado e que seja um ano de luz, de vitória pra vocês 2021, porque a gente planta as músicas agora pra poder lançar em 2021 então a hora é agora, vamo que vamo DJ Ruivo, Terror dos Modinha é nóis POU! Pedro, Ruivo, solta a batida mas manda pesadão pego o entendimento então pega a visão POU! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri